Música Bora nós Pegar a fera A música do sapo, você lembra? Como que é? Boa tarde, galerinha Como vocês estão por aí? Nossa, hoje eu consegui dormir até mais tarde Eu raramente faço isso, mas Estava precisada Recarregar as energias Para muitos trabalhos Essa semana Eu viajo semana que vem Então, já vou começar também A arrumar malas, organizar as coisas Olha Veja este Glow Brasil Olha este vício Vou fazer aqui uma makezinha Que eu tenho alguns jobs Para entregar hoje Chegou algumas comprinhas Que eu fiz de make também Que eu quero ver quando eu vou conseguir gravar Enfim, estou com muitos conteúdos prontos Muito feliz Que eu consegui deixar várias coisas gravadinhas Ontem com o Rômulo a gente gravou Muita coisa legal também E detalhe Eu dormi com esse barulho Gente Para mostrar Que eu dormi pesado mesmo Está rolando uma pequena obra Não é obra aqui em casa, mas A gente está colocando mais placas solares A gente já tinha E agora a gente está colocando mais algumas Aí está esse barulho maravilhoso Falando em viagem Deixa eu mostrar para vocês Estou muito feliz Eu comprei duas malas da Kipling Eu sempre quis comprar mala da Kipling Porque as coisas da marca Tem muita qualidade E dizem que as malas duram ó Anos E eu não gosto muito de mala Que abre no meio Ai não gosto Eu acho que não cabe tanta coisa Ai você vai abrir no quarto Assim do hotel fica Ocupa muito espaço Eu prefiro quando abre só a tampa E eu também gosto muito de mala de tecido Que dura mais Foram comprinhas mesmo Só estou mostrando porque Ai estou muito feliz Com as minhas novas malinhas Comprei também essa bolsinha Estilo pochete Para levar em viagem Ó que gracinha Mas gente A mala Cara tá Foi cara Não veio um macaco Vocês acreditam Que não veio um macaco na mala? Kipling Isso aqui é o novo macaco? Que que é isso gente? Pera aí Agora vocês me aguentem Quero mostrar algumas comprinhas Que chegaram por aqui Não é nada demais Mas acabou de chegar Estou muito animada Comprei várias mates Que eu vou gravar Para vocês Tem pincel Tem acessórios Tudo da Shein E ai comprei várias coisinhas Pensando em me ajudar Na viagem Como por exemplo Isso aqui Que é para colocar O seu chapéu Pendurado Na sua bolsa Eu quero levar chapéu Eu quero levar chapéu em viagem Mas as vezes é um trambolho Na mala massa Então testarei Comprei Um porta batonzinho Ai olha que bonitinho Gente eu comprei Branco E preto Que eu vou prender na minha pochete E falando em pochete Comprei mais uma Isso aqui é tão prático Para viajar Especialmente com câmera Equipamento Não amei Mas acho que vai servir Abre o branco Para mostrar Tem até um espelhinho Gente Tá Aí Eu já tenho Um porta aparelho Que veio né Mas eu comprei Mais dois Olha esse Que gracinha Ele é de silicone Então ele é menorzinho Para caber na bolsa Sabe Eu acho que vai Ser muito prático Porque tem que tirar Para comer E as vezes Você deixa tipo Em cima da mesa Enroladinho num papel Pode ser que jogue fora Sem querer E esse outro É bem no formatinho Ai Eu achei Muito fofo Para colocar Meu aparelho Invisível Comprei Ah Um outro Que serve para aparelho Mas na real Eu comprei para colocar Fio Carregador É tipo Um organizadorzinho Ó Que fofo E comprei várias bolsitas Olha essa mini necessaire Que coisa mais linda Precisava Não precisava Mas não é fofa Ó Ó Mais uma bolsinha Também pendura Nossa Eu vou ficar toda Pendurada Cheia de coisa pendurada E outra bolsinha Essa aqui é melhor Tá vendo ó Mas as duas vieram com Um negocinho de pendurar Ah enfim gente Eu viajo também Ó Isso aqui É para organizar os fios Na mala Olha que bonitinho Tem de várias cores Daí você coloca o fio aqui Como faz Você passa assim Prende o fio Sabe Ai Será que eu vou usar Duvido Acho que só na primeira vez Minha fase fitness Comprei um Potinho Para colocar o whey Ai meu Deus Caraca Olha ele vem até com Para você pendurar assim E comprei uma nova shakeira Porque a única que eu tinha É muito grande E essa é a rosa Ai vocês vão me perguntar Fabi que tênis é esse Não é um tênis né Primeiro é uma bota De trilha Porque a viagem está chegando Sabe aquela viagem que você fala Não tenho nem roupa para isso Pois é Realmente Não tenho roupa para essa viagem E nem sapato Né Então eu fiz uma parceria com a Columbia E aí chegou hoje As roupas e os sapatos Ontem na verdade E eu escolhi esta botinha aqui Para as trilhas Como ela é nova Eu vou usar Para dar uma laciada Para né Testar Sentir no pé Para já chegar na viagem Um pouco mais familiarizada Entendeu As roupas depois eu mostro para vocês também Estamos aqui Treinando Treinando ladeira Para eu amaciar Minha bota nova E Gente Eu falei Kelly vamos fazer a corrida Da Do Harry Potter E tal Que vai ter aqui em São Paulo Eu já tenho até a varinha Em outubro Eu tenho a varinha Tenho tudo Sou super fã Aí entrei para comprar Tá tudo esgotado Como assim Tá tudo esgotado Alguém tem que fazer uma magia Para a gente ir nessa corrida Eu quero muito ir Se alguém aí for desistir E quiser vender A gente compra A gente quer muito ir A medalha linda Eu quero muito Por favor Vocês são maravilhosas Recebi essa mensagem aqui no direct Falando que A corrida acabou do Harry Potter Mas a modalidade de caminhada Ainda tinha Eu entrei e comprei Eu vou correr né Dane-se mas Consegui a inscrição Eu só quero a minha medalha É tão linda a medalha Então Eu vou Vamos mostrar uma coisa Que vocês me pedem muito O resultado da cirurgia Que eu vou completar Três meses Dia primeiro E como que tá a cicatriz E tudo Então vamos lá né Tô aqui de calcinha Para não ficar pelada Mas ó A cicatriz Eu abaixei a calcinha Para vocês conseguirem ver É bem grande né Não tem cicatriz no umbigo Não tem cicatriz aqui nada Mas tem essa cicatriz bem grande aqui Mas ó Quando eu coloco a calcinha no lugar certo Ela não aparece Isso aqui é a marca da bermuda Que eu tava Ó Então ó Ela ainda tá bem vermelhinha Porque Três meses ainda Então a partir dos cinco meses Que vai dar para Ficar mais clarinha E o peito ó Vou mostrar um pouquinho aqui também A cicatriz É a cicatriz em T Também tá bem vermelhinha Ainda mais que eu suei Essa parte aqui Tem um pouco de atrito né Mas ela ficou bem fininha E outra coisa que vocês me perguntam muito É das estrias Ó Aqui tá vermelho Que eu tava de roupa de treino Mas Se saiu tudo Não gente Não saiu tudo As estrias ó Saiu bastante A parte mais grossa saiu Mas não tinha como tirar tudo Porque a gente não tirou tanta pele assim Tanto é que meu umbigo É o mesmo umbigo né Então Tudo Tudo Não saiu Dá para ver que tem ainda Estria Agora aquela textura de pele Molinha Que me incomodava muito Isso saiu E quando eu colocava tipo roupa de academia Ou roupa cintura alta Eu me incomodava que tinha uma pelinha aqui assim Né Ficava Sobrando assim E agora Não E vamos falar uma coisa sobre cirurgia Então compartilhei com vocês aí O meu resultado Depois de três meses de cirurgia Então no começo Não fica bonito assim Fica tudo inchado Teve bastante corte Cortes grandes como vocês viram Então não é uma coisa simples Ah vai ali vai fazer Não É uma coisa séria É uma cirurgia Tem que fazer com uma boa equipe Com um bom médico Num bom né Hospital É Ter um bom suporte de pós-operatório Então drenagem Usar as cintas da forma correta Para ter o melhor resultado É Mas só para falar assim Que não é uma coisa simples Não é tipo Ah foi ali e resolveu E também É Foi uma coisa de Passei pelo um Né Uma gravidez Parto Pós-parto Meu corpo mudou muito Então tinha a questão do peito Que não tinha o que fazer Tinha a questão Da pele Da barriga E claro aproveitei também Para tirar um pouco de gordurinha Gordurinha ali junto Mas assim gente Não é milagre Não adianta você fazer a cirurgia E beleza Ficou lindo Amou o resultado E largar a mão Tem que cuidar E como cuidar? Alimentação Exercício Hábitos Então assim Muita gente que eu conheço Já fez lipo E ó Voltou tudo Abdomoplastia E ó Voltou tudo Por quê? Porque se você Engordar de novo A barriga vai crescer Vai ter flacidez de novo O peito também Por conta de engorda Emagrece Pode voltar Ficar flácido E cair né Enfim Ficar grande Enfim Várias questões Então não é só fazer a cirurgia e acabou Você tem que ter uma vida saudável Para manter esses resultados Então Muito treino Então agora que eu estou liberada geral De treino De tudo Vou focar Já estava focada Já faz um mês e pouco Que eu estou mais direitinho nos treinos Mas agora eu estou liberada real De fazer braço De fazer tudo Então Acompanhem Os meus treinos Daqui para frente Tudo bem que julho Tem muitas viagens Mas eu vou treinar Nas viagens também E falando da cicatriz né Que eu mostrei para vocês Que está vermelha Ainda Mas ela vai clarear Então por exemplo ó Essa cicatriz aqui Que eu tenho na axila Ela é De quando eu fiz O meu silicone Quando eu coloquei Lá atrás ó Tá vendo Olha como fica Branquinha Imperceptível Então Vai clarear Entendeu? Sextou hein minha gente Sextou Bora Quem está animada Para o final de semana hein 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 Me conte Ô minha gente Belezura Ó Seguinte hein Tamo de carro novo Chegou um carro aí Para a gente fazer uns testes Para a gente dar uma Andada Vou passar alguns dias Com o carro E Cara No mínimo Vai ser curioso Esse daqui tem uma partida Vamos ver ó Alguém arrisca? Não é cara Não é cara Não é O meu tá Tá parado Tá parado Vai dar Da dengue lá daqui a pouco Não tô andando mas não é o Fusca não É outro É outro O interior daquele Todo bonito Não é meu carro Meu carro é todo pelado né Carro de corrida Não é Mas não é o Fusca não A gente tá na garagem aqui Amor Você lembra que o outro carro era grande né? Ah Dá uma olhada ver A gente ia levar multa amor O carro tá metade pra fora É muito grande Que carro que será que é esse gente? Meu Deus Bora Gente tem um degrau Pra subir ó Ó Olha aqui ó Meu Deus do céu É muito grande Negativo Também não Bom Eu gosto que vocês Eu pergunto o carro Vocês mandam umas montadoras né? Vocês são espertos Eu falo Pô Montadora é mais fácil Cada montadora tem um monte de carro né? Olha onde estou indo Na loja da Columbia Essa loja fica aqui no Shopping Higienópolis A gente veio outro dia também Experimentar as roupas Escolher A gente teve um atendimento incrível Que eles explicaram tudo Até o que a gente precisava especificamente Pra nossa viagem Pra temperatura que a gente vai pegar lá E hoje a gente veio aqui Buscar a blusa do Leandro Olha a blusa escolhida do Leandro Olha isso Gente ela é 3 em 1 Ela tem um fleece dentro Que dá pra soltar E usar separado Aqui a bota também Ele já tá com a bota dele também Pra lacear já Pra nossa viagem A minha tá aqui Quer ver? A minha é aquela ali ó Ó A minha é aquela ali Ó E a minha gente É essa daqui É igual a do Leandro também Ela é 3 em 1 Então ela é Assim Porta vento Tudo por fora E aí ela tem também ó Esse fleece dentro O fleece são esses daqui Assim ó Só que aquela Ela copla na blusa Olha essa daqui E a gente tem uma igual Ela tem uma dessa daqui Só que rosa Que a Nina que deu pra ela Tem aqui roupa de criança também Mas tem muita coisa gente Tanto masculino Quanto feminino Depois eu vou mostrar tudo A gente levou térmicas também Aquelas de segunda pele Pra pôr por baixo E hoje a gente tá levando Toca, meia e pescoceira Ó gente A gente tá indo embora Do shopping Claramente O carro Talvez vocês Devem perceber qual que é Olha lá Aí gostei de ver hein Pelo barulho do motor Já matou a charada Sim minha gente É Ford Ford Muito obrigado aí Ford Parceiro dos próximos dias aqui ó Na garagem de casa Nesse exato momento Nova Ranger Ford Uma picape Das brutas hein Show de bola E falar pra vocês aqui Acho que vai ser minha primeira experiência Com uma picape cara E olha Começamos assim Com chave de ouro Normalmente fecha com chave de ouro Já começamos com chave de ouro Que carro Que picape Alô picapeiros aí hein Tamo junto Próximos dias Vou entender melhor Desse Desse carinho Pequeno Num cabinho na garagem de casa Ai minha gente Quando vocês Ó Olha só a distância Que tá no carro de trás Olha assim Olha aqui Tá mano encostando já quase Colado Tá na vaga Tá na vaga Ô gente Tá muito fora da vaga Ô Ford Você recebeu notificação de condomínio aí Ferrou hein Jesus amado Olha que carro lindo cara Que picape Show de bola Laranjona Gostei dessa cor viu Não é laranja Laranja É um ferolado Dá uma olhada do tamanho Show Ó Bicho é alto mano Nossa senhora Tô curioso pra Ficar essa mania com esse carro Valeu Ford Tamo junto É nóis Olha meu cabelo Final do dia já Gostei dele assim hoje Fiz cachos com chapinha Vocês fazem mais Ou vocês preferem liso Eu gosto dele liso também Mas é que assim dá um movimento né Bom dia Bom dia Bom dia Nossa quase boa tarde já Tava lá Trabalhando Esqueci de tomar remédio Dona Vi Mami Bom dia mami Vi que você já foi para o Pilates Olha só Eu preciso ir para o Pilates Eu falo, falo, falo E não marco Mas vou marcar hoje Você vai gostar Vou marcar hoje mami Vou fazer Pilates também Nossa eu fiz aula de musculação Quarta Tô toda dolorida aqui ó Que sinto todos os meus músculos Ai lavanderia zerada Com sucesso Ó a blusa ficou limpa Essa blusa aqui ó Caiu um produto na mala Não queria sair a mancha de jeito nenhum Eu não tava Tava que tava chorando Mas mami Nossa Tô chinelada ó Acho que não Acho que é o filtro Ai Tô vermelha mami Mami lavou minha blusinha Conseguiu tirar uma mancha Tinha ficado uma mancha Lavemos três vezes né mãe Onde tava quente Ai saiu a mancha Ai adoro essa blusa aqui que eu ganhei de Natal Da Lelice da Nina Ganhei da Nina E tava aqui Manchada